O News é mó bom. Carole, mano. O gráfico tá muito... Estranho. Tomou tiro já. Tomei... Tomei 80. Tomei 80 de dano aqui, caindo. Ah, cara. Acho que era de... De jogador, mano. Desgraçado. Cara, tem cara descendo um. Tem cara descendo um. Tem cara descendo um. Tem cara descendo um. Boa. Poguilo, poguilo, poguilo. Cadê os dois rajados? Dentro da coisa. Tem uma garagem. Tem dois dentro da garagem. Ó, um lá. Ó, bom, meu. Que gente, não. Tendo da garagem, mano. Pra esquerda. Cai não, cai não. Não cai. Poguilo, pelo amor de Deus. Deitei o da garagem. Boa. Era dois. Ó, tem outro descendo no morro lá na esquerda. Tô aproximando. Atrás da pedra lá. Mafioso, a gente tem na direita. Caralho, cuidado. Deitei outro, deitei outro. Deitei o corre. Deitei o corre. Vamos jogar aqui, vamos jogar aqui. Vamos jogar direito. Para a mira, para a mira, mano. Para a mira, temos na guarita. Tem mesmo. Tem que guarita. Tem que guarita. Tem que guarita. Mais aí. Marriu. Morri. Morreu? Oxi. Tá comigo aqui. Tá contigo? Bora, então, bora. Vamos avançar neles. Morri, mãe. Era para ter falado. Fala, caralho. Ah, mãe. Tô comendo, tô comendo, tô comendo. Aqui. Tá atrás do gelo, tá atrás do gelo. 10-7. Caralho, mano. Era para você ter falado, Mafioso. Era para ter falado, viado. Não fica calado, não. Porra. Jota. Só falou morri, viado. Não, tu só falou morri. Não. Só falou morreu, caralho. Aproveita que tem kit aqui, mano. Vou pegar... Dá para a gente sair. Tem cara pina aqui? Ah, não. Esse cara é esse. Todo mundo vivo, mano. Não, dá para ter saído, mesmo. Tinha se falado, a gente te dava cover. Não ia morrer, não. Mas o foda é que ele estava cover fixo, viado. Nem dava para... Dava sim, viu. Claro que dava. O foda é que ele me deu... Jogou duas granadas e eu caí atrás da... Porra do cover. E ele me finalizou atrás da porra do cover. Isso aqui é foda, tá ligado? Tô muito lagado, mano. Tem cara correndo medo e eu aberto. Já vi. Busca safe, não atira. Vai atirar, galera? Não, vou deitar um. Pega o de trás. Pega o da frente. Estão tudo lá na... Estão lá no carrinho, no carrinho. Segui o cubo aqui no C7. Na vossa não. Está no carrinho. Está na garagem. Está no carro. Não vou sair. Está recuando. Ele tem cinco nele. Só marca ele. Marca ele. Joguei direita. Está recuando. Ele fez ele em cima. Deve ter gente... Joguei pedra. Joguei pedra. Ele quer jogar em cima, cara. Tem mais ninguém a entrar aqui de lá não, Clash. Bora, 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 bora. Eu acho que tem para a gareta. Vamos ter que jogar fusão no esquilo, cara. Esse cara vai segurar nós. Acho que não dá para rushar no esses caras, não. Ah, não. Bom, o problema é que nós já levamos um, né? Já ajudou. Vai combar o último missão, mano. Já era. Já era. Já era. Vai deixando a tropa de um a menos sempre. Tem kit aqui. Tem 12 novas aqui. Tem? Vou voltar. Está aqui, está aqui. Liga. Vou pegar um. Para a mira, bora ver onde vai fechar. Vai fechar a capo 7 mesmo. Fechar a central. Bora fechar. Não, meu boneco deu um pulão, velho. Gão doente. Fechou. Deixa eu ver. Só marcar, a gente vai de avançar a central. Central, eu não vi ninguém. Será que tem cara, mano? O dono do capo que está diagnosticado? Eu sei que tem. Eu já testei logo no diário, tá? Já bora avançar logo. Sim, é diário? Não adianta, adianta. É, filhos. Vai, Coruro. Bom, partiu. Vai logo na frente. Fica nas casas da água, velho. Acho que é melhor ficar água mesmo, mano. Está por reto. É safe. Vai vir cara de... Vai vir cara daí, ó. De Brasília aí, ó. Eu também acho. Da ponte, que tu diz, né? Tem, tem, tu diz da ponte, né? Tem mino na ponte. Aí, minha. A mina aqui. Aham. Nem estoura. Não, estoura, estoura. Acho que não vai vir ninguém da ponte. Já estoura logo. Vai que tem uma trocação. Tem que sair aqui, mandado. Mano, estou mal baixo na cadeira, velho. Tem que colocar um... Tem cara para salir na minha frente. Uma 15. Comba ele. Dropa o gelo. Você reagiu? Vai até combate. Ah, já não. Não compensa. Achei que fechou, velho. Dá para nós pegar, velho. Cadê? Caralho, dá para vocês pegarem o caralho, filho. Dá, cara. Se pegar posicionando esquerda. Acho que talvez não. Sei lá. Puxa esquerda mesmo. Mas tem que pegar ponte, velho. Meta ponte, velho. Vai, vai, Clash. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora, vai. Mano, safe controladona. Safe pegou, safe pegou mais água, mano. Só tenta arriscar, time. Mano. Vai passar por dentro, central? Tem pedra aí na frente. Tem pedra aí na frente. Só marca aí em cima, mano. Que aqui dá tem safe aqui, mano. Dá para você segurar esse cara aí. Vai ficar da água, filho. Também acho. Vai ficar nadando ou na tiroliza. Tem cara central, acho, mano. Essa safe aí é de... Essa safe aí é de... É de NFA não, mas é de coisa. É de ranking, filho dessa porra. Cara, dentro da água. Ah não, é um carro. Tem cara na casa da água ali embaixo. Tem cara na casa da água, óbvio. Embaixo. Olha a costa aí também. Olha lá embaixo, ó. Olha para a direita. Olha para a direita, olha para a direita. Olha para a direita. o cara de lá ainda nem fudendo o marido da ponte já derrubar ele já derrubar ele e aí a gente vai eu a foca no gelo dali mano o meu Deus de ele tá aí dentro da árvore que que fazer não a safe trolou muito